Combate ao tráfico, a Polícia Civil fez uma operação hoje aqui na cidade de Blumenau e duas pessoas foram detidas. Imagens de Lucas Fernandes, a reportagem é minha. Foi no bairro Fidelis que a Polícia Civil, através da equipe da DIC, fez o monitoramento dos suspeitos. Aqui nesta casa, foi preso Carlos Eduardo Klein, de 19 anos. Dentão, como é conhecido, é suspeito de comercializar entorpecentes na comunidade. Buscas foram feitas na residência. Foram encontradas pouco mais de 30 pedras de craque, além de material suspeito para fracionar a droga. Tudo estava escondido na casa. Os policiais finalizaram as buscas ali na residência e encontraram alguns materiais que, em tese, comprovariam o tráfico de drogas aqui nesta região. Foi um trabalho de investigação porque vocês também tinham denúncias de que tinha um envolvimento aqui de tráfico nesta residência. Sim, nós temos denúncias já de que tinha tráfico nessa casa. A movimentação é bem grande, tem bastante denúncias. O pessoal ligando lá para o 97 para falar sobre isso, que o Dentão seria uma das pessoas que estariam traficando, utilizando, fazendo tráfico de drogas aqui. Nós viemos verificar e acabamos encontrando o Dentão com algumas pedras de craque, material para embalar a droga e ainda para poder picar a droga. O rapaz ali é conhecido de vocês? Sim, já é conhecido. Ele já tem outras coisas ali que estão sendo investigadas, além do tráfico de drogas. A operação continuou no mesmo bairro onde um adolescente de apenas 14 anos de idade foi detido. Os policiais fizeram buscas na casa do jovem e aqui mais entorpecentes. 31 pedras de craque, além de três buchas de cocaína. Todos eles são conhecidos da polícia pelo envolvimento com o tráfico no bairro Fidelis, em Blumenau. Eles foram levados à delegacia para os procedimentos legais. Aí, portanto, segundo a polícia, o corre estava forte ali no bairro Fidelis, bairro localizado na região norte da cidade de Blumenau. E a polícia acabou conduzindo essas duas pessoas para a delegacia. Agora estão à disposição da Justiça. Meu caro Helio Costa, bom fim de semana e até segunda.